Agora o dia tá terminando Me inscrevendo logo pra não esquecer Deixa logo aquele joinha Pra você não me esquecer Tá bom? Vamos logo enquanto começa o vídeo Pertence ao Domingo Martins Aqui o município é Domingo Martins Estamos chegando aqui, né? Na entrada do sítio Tá vendo? É uma parte da frentezinha morada E logo você entra, né? Já deparamos com o verde, né? Aqui a minha direita, a minha esquerda Está logo entrado um pomar, né? Um pomar aqui onde tem laranja Mexerica, bocã, mexerica comum Laranja lima Laranja lima Laranja lima Vários tipos, né? De frutos Limão tai chi Limão Limão Do branco Limão branco, né? Que sal E a minha direita E a minha direita Temos aqui um pé de manga Um pé Aí tem uma descidinha que vai até o lago E aqui Estamos passando pelo pé de jaca também Que já está bem carregado Carregadinho também Muita jaca Um pé de abacate, né? Pé de abacate Aí aqui Olha que a gente desce Os lagos, né? Aqui temos dois lagos enormes Bem grandes, né? E logo no morro aqui, né? Plantaçãozinha de eucalipto Vai até lá em cima Já virado lá embaixo Lá em cima, né? Tá divisa Aí tem uns cafés plantados Do outro lado dessa mata Onde tem Ali tem um passozinho E tá cheio de café também Deve ter mais ou menos Quase Música 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 Olá, gente Tudo bem com vocês? Boa noite Espero que todo mundo esteja bem Vocês que estão assistindo esse vídeo Gente, eu vou logo avisando, gente O vídeo está incompleto Porque não deu pra postar Mas eu mandei esse tranchinho aí Pra vocês verem É em Domingo Martins No Espírito Santo Vocês vão amar Sexta-feira Eu posto o vídeo novo pra vocês Tá bom? Espero que vocês Então pra vocês não perderem o vídeo Sexta-feira Deixa logo o seu joinha aí E se inscreva E fica de olho Sexta-feira às 18h30 Eu posto o vídeo completo pra vocês E mais Vai ter vídeo De sítios e chakras Já pertinho, pertinho da praia Lugar bonito também Lugar tranquilo Vocês não podem perder, tá bom? Então continua assistindo o vídeo E o meu dia, gente Como é que foi? Plantei banana Colhi muitas goiabas Uma delícia Espero que vocês gostem Eu fiz com muito prazer pra vocês Aliás, eu gravei com muito prazer pra vocês Tá bom, gente? Não deixe de se inscrever E deixar aquele joinha pra mim Pra me ajudar, gente Afinal, eu gravo pra vocês Tá bom? Vai ser um prazer Gravar pra vocês Mas deixa aquele joinha Pra eu ficar feliz Tá bom, gente? Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu conto com vocês Tá bom? Deixa o joinha aí, gente Vamos? Um abraço Um abraço Vamos, vamos, vamos Assiste aí o vídeo Tchau Tchau Olha, olha onde é que eu botei Olha Que fatura De goiabas Olha que boa Olha isso aqui Oh, maravilha Bora ver Lá ver isso aqui Bora ver se tá boa Hum? Hum? Uma mordidinha boa Olha Olha Um Udia e aqui as mudinhas da banana que eu vou plantar gente olha geralmente a gente planta assim ó tá vendo tiramos a banana aqui é boa a banda grandona só plantar esse a batata né acho que é esse que dá o nome né cortou a muda tira a muda e cortou só que hoje eu vou plantar sem a dúvida sem nada a terra tá boa vou plantar assim que eu tô com pressa e plantar logo e essa aqui tá mais bonita né fiquei com dó vou plantar inteira a muda geralmente a gente corta mas tá tão bonita muda olha que eu vou plantar inteira vou ver se vai dar certo vou plantar essa aqui sem a muda já cortadinha né deixei só o a batatinha dela e vou plantar essa aqui inteira vou ver o que vai dar vou ver quem vai desenvolver mais rápido o primeiro que a outra mudinha tá vendo ó e plantar agora acontece aqui primeiro e agora lá e pronto vou plantar isso aqui vamos ver que vai dar e agora tá no meio do sol pronto pronto vou deixar ela aqui vamos ver que vai dar Eu tava enxergando Pronto Cortei aqui tudo Vamos plantar só a batata Agora eu vou cortar essas barbinhas dela aqui As raizinhas, tá vendo? Vou cortar a raizinha dela aqui Porque ela vai nascer outra mais forte Então tem que tirar Eu vou plantar isso aqui Vamos ver se vai nascer Cortei demais aqui E aí tirei as raizinhas dela Não tirei bem tirada aqui Tem um pouquinho aqui ainda Cortei aqui E vou plantar esse lado virado pra cá Pra ver se ela enraizar mais pra cá Sobrei essa cova bem funda Pra ficar melhor Pra poder segurar mais água Tchau 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 Vamos lá. Deixei mais fofo embaixo, para não ter dificuldade. Aqui é só jogar areia. Vou dar uma apertadinha aqui. Treva. Pronto. Agora aqui eu vou... Aqui é a outra. Vamos ver. Vamos ver quem vai crescer, como é que ela vai ficar. Diz que não pode plantar assim não, né? Mas tive dó de arrancar isso aqui. Está tão bonitinho, ó. Eu fiquei com dó de cortar. Plantei assim inteira, muda. Agora vamos ver, né? O que vai acontecer. Quem vai crescer primeiro? Vamos ver se ela vai morrer. Que diz que geralmente ela seca todas essas folhas aqui. Eu apostei que não. Então, bora ver. Hoje é 26 de fevereiro de 2023. Anote aí. 26 de fevereiro de 2023. Plantei sem adubo. Só aqui na terra, sem nada. Vamos ver se a terra é boa aqui. Para banana. A gente sempre bota algum adubinho, né? Caseiro. Aqui é a outra. Plantei, acabei de plantar. Agora vou botar uma graminha. E vou plantar mais umas três mudas. Cuidado com o espinho, viu? Pronto. Aqui foi onde eu plantei a outra muda. Esse capim já tem dia que está aqui. O sol já secou ele. Está perfeito. Aqui eu vou tampar bonitinho. Para manter a umidade. E aí eu vou jogar muita água aqui nele. Vou botar mais tarde. Porque agora o sol está muito quente. E aí eu vou botar mais tarde. 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 E aí eu vou botar mais tarde.